Será que dá para montar estruturas de renda recorrente usando pouca margem e com pouca grana? O mercado de opções é extremamente democrático. Ele funciona tanto para grandes players institucionais quanto para quem está começando e ainda tem pouca grana. E é isso que mostraremos nesse vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo relevante e deixar aquele like porque assim você dá uma força gigante para o canal. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, a nossa comunidade aberta e a melhor comunidade do mercado de opções brasileiro, acessa o link na descrição que você vai ser muito bem-vindo. Nós somos mais de 2.600 doidos por opções e não interessa se você sabe muito ou sabe pouco sobre opções. Se você sabe pouco, você vai aprender muito lá. E se você sabe muito, você vai ensinar e trocar experiências com outras pessoas feras demais. Então você é muito bem-vindo, link na descrição. Tá, vamos parar de enrolação. E como é que eu consigo construir renda recorrente com pouco capital? Na verdade, é bem simples. Não são somente ações que dão cobertura para opções. Outras opções com vencimento mais longo e strike mais dentro do dinheiro também podem fornecer essa cobertura e de forma extremamente eficiente, como se fossem um ativo, só que muito mais barato. A venda coberta é a operação mais conhecida e mais ensinada para a renda recorrente. E nada de errado. Ela é uma ótima operação, só que ela é muito cara. Vamos ver como é que funciona isso aí na prática. E se eu quiser fazer uma venda coberta? Eu vou ter que ir lá e comprar. Por exemplo, se eu quiser fazer com 100 BOVA11. Vou lá comprar 100 BOVA11. O ativo fechou cotado no último pregão a R$123. Se eu for comprar 100, eu vou ter que pagar 100 vezes R$123. Eu vou ter que pagar R$12.300. E se eu fizer a venda coberta desse ativo aqui, vou vender 100 calls, cobertas pelo ativo da série D, do strike 123, bem da linha do dinheiro. Eu vou receber aqui R$3,47 por call. Eu vou receber R$347. Aqui vai dar mais ou menos uma taxa de 2,8% sobre o meu risco. É uma taxa boa, não é uma taxa ruim. Porém, eu vou ter que gastar muito para entrar na operação. Para fazer com 100 BOVA, eu vou gastar R$12.300. Esse é o dinheiro em risco. Esse é o dinheiro em jogo, na verdade. E como eu posso fazer diferente? Como eu posso usar menos grana para ter renda recorrente, que é a proposta desse vídeo? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá e comprar 100 da call com vencimento para dezembro de 2024, ou seja, quase um ano à frente, do strike 120. Lembrando que o nosso papel tinha fechado a R$123. Aqui eu vou pagar por cada call cerca de R$15,05. Pelo menos foi a última negociação, e como teve bastante negócio, a gente pode considerar esse valor. Então, eu vou pagar lá R$15,05 vezes 100, eu vou gastar R$1.505. Nota que é muito menos do que os R$12.300 que eu ia gastar na posição anterior. E aí eu posso ir lá e fazer o seguinte, eu posso ir lá e vender 100 calls na linha do dinheiro. Posso vender 100 da D de strike 123, que está custando R$3,47. Então, eu vou ganhar os mesmos R$347. Só que a diferença agora é que é o seguinte, essa operação aqui, ela funciona um pouquinho diferente da venda coberta, porque o meu risco é muito menor. E outra coisa, como é que funciona a cobertura aqui? Eu posso afirmar que essa call longa dentro do dinheiro, ela cobre essa call curta aqui, que está fora do dinheiro. Por quê? Porque se o ativo disparar, ela vai ter um valor maior do que a call curta. Esse tipo de operação a gente não vai levar para exercício, você não pode deixar exercer, você zera ela. Então, se chegou perto do vencimento e o papel disparou para cima, o que você faz? Você vende a longa e recompra a curta com lucro ainda. Isso é interessante. Onde é o meu risco nessa operação? Numa queda muito forte. E qual que é o meu risco? É o valor pago na estrutura. E o valor pago na estrutura, ele não é os R$15,05 da longa. No caso aqui, vezes 100, é R$1.505. Não é esse valor. Ele é o valor pago na longa, menos o valor recebido na venda da curta. Sendo assim, para montar essa operação, eu gastei aqui R$1.158,00, porque eu recebi R$347,00 e paguei R$1.505,00. Essa grana aqui, que é o risco da minha posição, se tiver uma queda muito forte. Até se o ativo parar aqui perto do R$120,00, uma queda moderada, eu ainda consigo fazer várias estruturas aqui. Eu consigo bater um booster, transformar uma fly, eu posso transformar em uma trava de linha, eu posso fazer uma fly infinita. Eu tenho muitas possibilidades aqui. O meu problema é uma queda muito forte. Aí eu vou perder essa grana aqui. Só que qual a sacada disso aqui também? Se eu pegar esse valor aqui pago na posição, os R$1.058,00, e dividir pelo número de rolagens que eu tenho disponível, bom, aqui eu vendi uma Call of Strike 123 para abril. Então, eu tenho rolagem de abril para maio, maio para junho, assim por diante, até dezembro, que é o vencimento desse cara aqui. Então, eu tenho oito rolagens. Eu vou dividir esse valor que eu paguei na posição por oito. Que vai dar um valor aproximado de R$144,00, mais ou menos ali. Esse valor aqui eu chamo de unidade temporal. É como se eu estivesse parcelando essa posição em vários meses, para eu ir pagando aos pouquinhos ela. E significa o quê? Que cada vez que eu fizer uma rolagem, ou eu fizer uma venda de Call aqui, e receber um valor maior do que esse, que eu receba um valor maior do que esse, eu vou estar pagando a posição e o que sobrou acima desse valor é lucro no meu bolso. Simples assim. Então, a unidade temporal é a conta que eu tenho que pagar para custear minha operação. E qual o desenrolar dessa operação? Bom, eu sei que minha conta aqui é R$144,00. Então, eu tenho que pagar no mínimo R$144,00 no mês para eu estar no lucro. E o que acontece? Quais as situações possíveis nessa posição? Bom, o ativo pode subir, ou ele pode cair, ou ele pode ficar de lado. Se ele ficar de lado, eu vou fazer a rolagem dessa posição aqui. Eu não tenho ideia de quanto vai estar essa rolagem, esse papel paralateral, porque eu não sei onde vai estar o papel, e eu não sei quanto vai estar a volatilidade, que nível ela vai estar. Mas eu posso tentar estimar me baseando na última rolagem. Eu posso fazer uma simulação. Quanto é que será que está a rolagem da C de Strike 123 de março anterior para a D de Strike 123 de abril, que é essa que eu estou vendido? E se eu for verificar, a C está custando cerca de R$1,44,00 e a D, a gente viu que está custando R$3,47,00. Sendo assim, essa rolagem aqui me paga R$2,03. Se eu for bater 100 opções, como eu estou fazendo no exemplo aqui, eu vou estar faturando R$203,00. Lembrando que desses R$203,00, eu tenho que tirar o meu custo mensal ali, para pagar a minha operação. Então, eu tenho que tirar os R$144,00. Então, eu vou estar faturando aproximadamente R$59,00, né? Esse aqui é o meu lucro efetivo. É o meu lucro efetivo, R$59,00. Poxa, é pouca grana, né? Será que é pouca grana? Vamos ver o seguinte. Minha posição está vendida em 100 da D de Strike 123, comprado em 100 da L de Strike 120. E o meu risco máximo lá, foi o risco de entrada na posição, era R$1.158,00. R$144,00 na rolagem lá, foi para pagar a conta. Paguei a conta lá com R$144,00, que é a minha unidade temporal, e recebi R$59,00, na verdade. Se eu dividir esse valor recebido pelo meu risco, aqui por R$1.158,00, eu vou achar um número próximo de 5%. Ou seja, esse lucro aqui representa 5% sobre o meu risco. É um bom lucro, não é? E é um risco bem tranquilo. E se eu considerar ainda que eu já abati esse valor aqui do meu pagamento, do meu custo da posição, o meu risco já não é mais R$1.158,00. O meu risco seria R$1.158,00 menos R$144,00. O meu risco já vai para aproximadamente R$1.014,00. Se eu dividir os R$59,00 que eu recebi por R$1.014,00, o meu lucro já vai para perto de 5,7%, 5,8% no mês. Isso é muito bacana, é uma operação muito vencedora. E se o ativo explodir para cima? Claro, a qual vai ter uma rolagem positiva, mas talvez não seja uma rolagem que pague a conta mês a mês da minha operação. Mas será que eu vou perder grana? Eu afirmo que não, porque a opção longa dentro do dinheiro vai custar mais caro do que a curta, porque ela tem maior valor temporal e ela também tem taxa de juros embutida no preço dela. Sendo assim, se o papel estourar para cima, basta eu vender a longa e comprar a curta. Vamos dar uma olhadinha na plataforma para a gente conseguir visualizar melhor essa situação. Vamos verificar aqui na plataforma o que acontece se o ativo subir. Vamos simular nossa operação aqui. Primeira coisa, vou comprar uma call de vencimento de dezembro para 2024, que foi a que a gente simulou. Vou comprar ela. Aqui ela pegou o último negócio, R$15,05. Vou colocar aqui a quantidade de 100 opções, porque é o que a gente tinha feito, a proposta do vídeo é a gente ganhar renda recorrente com pouco capital. E vou vender a de vencimento curto, que é a call para abril de 2024, a mensal. Então vai ser essa aqui de vencimento, dia 19 do 4, que é na linha do dinheiro. A gente vai vender no R$123,00, recebendo ali os nossos R$13,47. Então eu vou vender R$1.000 aqui. R$1.000 não, aliás, vou vender R$100. Foi a situação que a gente simulou. Vamos ver o que acontece se o ativo explodir, se o ativo subir forte. Será que eu vou perder grana? Na verdade, não. Porque acontece aquela situação que eu falei para vocês. O ativo sobe, mas a call longa tem um valor temporal. Se o ativo ficar perto do R$123,00, eu vou desmontar essa operação com um bom lucro, ou eu posso ir rolando, faturando todo mês. Se ele explodir, eu vou ganhar, vou até ganhar. Vou acabar ganhando pouco valor, mas eu não perco grana. Então na alta não é um problema para mim. Na lateralidade é o melhor dos mundos. Na queda moderada, eu ainda consigo fazer alguma coisa. O meu problema é a queda muito forte, porque eu vou ter um prejuízo limitado ao valor pago na posição. É uma posição muito inteligente. Sendo assim, eu tenho um prejuízo limitado na queda daquele valor que eu já estava disposto a entrar na operação, muito menor do que a compra do ativo. E se ele subir forte, eu saio ganhando pouco, mas ainda assim eu saio ganhando grana. E será que não tem um jeito de melhorar ainda mais essa montagem? De aproveitar, de repente, uma alta, mesmo que eu corra um pouquinho mais de risco? Bom, se você segue o Nobre Investidor há um tempo, se você é aluno do COI, se você já conhece o nosso canal, você sabe que tem sempre um jeitinho de melhorar, né? E esse jeito não necessariamente precisa ser muito complexo, não. Vamos dar uma olhadinha e ver o que eu posso fazer para melhorar essa posição, lucrar na alta e ainda assim na lateralidade de ter minha renda recorrente. E se eu fizer apenas uma pequena mudança nessa posição, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos começar a posição de novo. eu vou lá e compro 100 da qual longa, da L de strike 120, dentro do dinheiro, né? Vou pagar ali R$1.505,00. Vou ter um débito aqui. Só que em vez de vender 100 calls curtas, eu vou vender 80. Eu vou vender 80% da posição. Vou lá e vendo 80 da D de strike 123, bem na linha do dinheiro. Aqui eu vou receber 13,47 vezes 80, que vai dar mais ou menos R$277,60. Um detalhe, né? Aqui eu gastei e aqui eu recebi. O meu custo na posição fica mais alto. Agora o meu custo fica de R$1.227,40. Esse é meu risco inicial na posição. A minha unidade temporal também fica um pouquinho maior. Se eu dividir isso aqui pelo número de rolagens que eu tenho, que são oito rolagens, oito meses à frente, eu vou ver que meu custo de unidade temporal ficou R$1,53. No caso, vezes 100 opções, ele fica R$153,00. Então, eu tenho que faturar pelo menos R$153,00 para valer a pena. Mas nota que não mudou muito o meu custo temporal, né? Só que qual a diferença nessa posição agora? Bom, deixa eu deixar o meu custo temporal aqui. Deixa eu colocar aqui o meu risco também, que é R$1.227,40. E se o ativo subir agora, o que vai acontecer? Bom, na parte que está travada, ou seja, R$80,00 dessas 100 compradas e essas R$80,00 vendidas, eu estou travando o meu lucro. Eu vou lucrar pouquinho, mas estou travando. Só que eu tenho mais 20 calls aqui que estão livres. Então, se o ativo seguir subindo, eu vou lucrando em cima dessas 20. E se porventura o ativo for subir e ele estacionar? Bom, essas aqui eu posso rolar ou zerar a operação ganhando coco, só que eu vou ter 20 calls sobrando. O que eu posso fazer com elas? Bom, digamos que eu ativo para, sei lá, no R$128,00. Nada impede que eu possa vender a próxima série aqui. Vender 20, né? Porque eu tenho 20 calls sobrando. 20 dá E de strike R$128,00. E aí eu vou embolsando. Se o papel terminar abaixo desse strike, ela vira pó, faço a rolagem nas demais e vou faturando mês a mês. É importante lembrar também que se parar abaixo desse strike aqui, ela vira pó e eu posso fazer nova venda. Quando eu posso fazer nova venda? Bom, se virou pó a curta, em qualquer uma das situações, seja nessa variação ou na primeira variação, que é a Pore Men's Cover Call original, se a call curta virou pó, eu vou ter 100 compradas da call longa, da L$120. E eu posso vender se a outra virou pó, ou seja, ela não está cobrindo nada, eu posso vender qualquer strike que seja na mesma linha, ou seja, mesmo strike, ou acima, porque ela dá cobertura total. Abaixo, eu vou ter que fazer booster, fazer outras estratégias para fazer red. Mas acima que eu posso vender, embolsar e ir rolando conforme o papel for ficando lateral. Então, na alta, o que eu faço? Eu entrego ali o zero a longa e zero a curta. Na baixa, moderada, eu posso ir fazendo essas vendas aqui, transformar até em uma THL, dependendo e tal. E na baixa, forte, é o meu risco. O meu risco é qual? O valor da montagem da posição. E para a gente conseguir visualizar melhor também, vamos ver essa variação aqui, quando eu vendo um pouquinho menos de call, como ela fica, se o ativo tiver uma alta considerável. Vamos dar uma olhadinha na plataforma também. Então, vamos lá. O ponto de partida é a operação que a gente já tinha montado antes. Nós tínhamos vendido 100 calls e comprado 100 longas. Então, o que a gente vai fazer? Apenas uma pequena alteração. Em vez de vender 100 da curta, eu vou vender somente 80. Eu vou vender 80% do lote. Vamos ver o que acontece no payoff. Bom, vocês já notaram também que o meu custo na posição, ele aumenta. Só que agora tem uma coisa legal. Não vai dar aquela dor de cotovelo se tiver uma alta. Na queda, eu tenho prejuízo limitado, que a gente já viu antes, que é o custo da minha posição. Foi um pouquinho maior, mas não foi muito maior. E na alta, o que acontece? Bom, na alta, eu tenho lucro ilimitado. Quanto mais o ativo subir, mais eu faturo e não vou fazer aquela dor de cotovelo, de, poxa, eu perdi toda a alta, não ganhei com a alta. Então, aqui não tem. E se o ativo parar? Eu posso ir fazendo vendas cobertas, à medida que as calls forem cozinhando, porque eu tenho 20 calls sobrando para a cobertura. É ou não é uma boa alternativa para quem tem pouco capital. E não funciona somente em BOVA11. Apesar dele ser bem interessante, porque eu posso montar operações em BOVA11 com quantidades bem menores. Não precisa ser 100 opções ou 100 opções longas. Pode ser 10 e 10. Então, eu posso fracionar e fica muito mais confortável. Mas eu posso utilizar em ativos com boa liquidez, que são Petrobras, Bancos, Vale, Ambev. Então, ativos com boa liquidez e opções, eu posso montar esse tipo de estrutura. Veja que esse tipo de operação não é nada exorbitante, inclusive na variação. A única coisa que eu fiz foi reduzir a quantidade de opções vendidas. Aumenta um pouquinho o risco, é verdade, mas vale muito mais a pena. Se você quer aprender operações como essa, onde você aumenta muito o seu potencial de lucro e reduz consideravelmente o seu risco em busca da tão sonhada renda recorrente, quem é que não gosta de ter aquela renda todo mês ou agora toda semana. Clica no link da descrição e conheça o nosso curso Operações Estruturadas. Ele tem foco exclusivo em renda recorrente e vai te levar efetivamente do básico ao avançado. O curso é ótimo para quem está aprendendo a operar opções, para quem quer aprender isso, e ótimo também para quem já é avançado em opções e quer evoluir de patamar. No nosso curso Operações Estruturadas, você vira um operador de excelência à frente de 99% do mercado. Sem mais delongas, vamos para o nosso resumão. Muito importante essa operação. Lembrar que o meu risco é a queda forte, o valor investido na montagem. Outra coisa que eu tenho que fazer, calcular a minha unidade temporal, que é o valor que eu paguei para montar a estrutura dividido pela quantidade de meses que eu tenho para pagar ela. E o que vier acima daquilo lá é lucro. Lembrando também que nessa operação nós lucramos na lateralidade ou na alta do mercado. Na queda moderada, a gente consegue integrar outras operações até potencializando ela. sim, tem bastante manejo, como a opção longa tem uma vida ampla que a gente pode mexer muita coisa. A queda forte é o nosso problema e o risco máximo é o valor investido na montagem da estrutura. Lembrando que a cada rolagem ou nova venda de opção curta, assim que a curta anterior veio ao pó, o meu risco vai diminuindo. Ou seja, a operação está me dando grana e diminuindo o risco. Olha que bacana. Um ponto importante a observar é que essa operação ela é idealizada e melhor montada com o call. Não que eu não possa montar com o put, mas com o put ela vai chamar margem. Com o call ela não vai chamar margem porque a call dentro do dinheiro ela sempre vai valer mais que a fora do dinheiro aqui no Brasil. A rolagem da call também quando fica dentro do dinheiro ela tende a ser positiva a maior parte do tempo. Diferente da put. Se o ativo ficar muito dentro do dinheiro na put, a gente vai ter que pagar para fazer rolagem. Então não é muito bacana. Se for fazer passa com o call lembrando que não é recomendação é fim de estudo mas é interessante você montar com o call porque você não vai ter chamada de margem e o seu risco está bem definido. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante as pessoas que estão começando o mercado de opções ou que tem pouco capital aplicado ainda para aumentar a rentabilidade de sua carteira. Se o vídeo foi útil para você não esqueça de deixar aquele like bons estudos bons trades e até o próximo vídeo.